É com grande satisfação que o Clube dá boas-vindas aos presentes na comemoração ao prêmio CAPES de tese e no lançamento do livro Cenários e Perspectivas, os 30 anos de um programa de pós-graduação em planejamento do programa regional. Tenho a agradecer a oportunidade de abrir a cerimônia e digo que a publicação vem reforçar a importância de tornar acessível a discussão de temas urgentes do planejamento urbano e da produção científica da Univato. O e-book é um sinônimo do transbordamento das publicações científicas por meio dos recursos eletrônicos, reflexo da democratização da informação. Consolida os 30 anos de contribuição científica para a sociedade. A ciência, no mundo contemporâneo, precisa trazer para o centro do debate a necessidade da valorização e do respeito às diferenças do conhecimento produzido como aquele que permite a compreensão da pluralidade das identidades do mundo, para que a ciência se coloque, cada vez mais, a serviço de uma sociedade mais justa. saudações. Passou a palavra agora para o professor Milton. Boa tarde. Boa tarde. Uma honra enorme estar aqui com vocês, participando desse evento. Estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? Sim. Uma das coisas que tem as tarefas do reitor é divulgar a instituição. É falar da instituição para fora. Para outras pessoas, para outras organizações, outras instituições. E confesso que é uma das mais prazerosas, se tratando da Univap. Estar aqui hoje é algo que me deixa extremamente alegre e feliz por participar de um evento tão importante da nossa instituição que nos traz tanto orgulho e que, afinal de contas, 30 anos, são 30 anos, não é só uma única coisa, muita história legal para contar. O que nos dá muito orgulho de estar aqui, então, participar, eu agradeço muito o convite de estar aqui, vocês terem feito, e isso aí me deixa muito contente. Contente mais algumas coisas que eu consigo dizer com muito orgulho da nossa universidade. Participar da abertura dessas comemorações, que traz junto o lançamento do E-book, e que é apeliatado também pelo Prêmio Capes. Então, é um conjunto de coisas, de acontecimentos, especificamente com o nosso planejamento urbano, que faz com que a nossa instituição, não é que ela vai dar o passeio a mais, ela vai contar esse passeio a mais para todo mundo. Eu acho que isso que é extremamente importante e que faz com que a gente, a gente que citamos, que a gente está no caminho de conseguir novos sucessos. Então, é sempre nesse pensamento. Isso não me envaidece muito estar aqui, atrás de um grande orgulho que está aqui dentro da nossa universidade. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. 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 não só os professores e os alunos não só os de hoje, mas os que também já foram do programa que são os que trazem o trabalho de hoje esses 30 anos do programa então eu só tenho a agradecer a todos vocês, parabenizar principalmente a professora Fabiana a professora Valéria pelo prêmio CAPES a aluna principalmente, parabéns a gente sabe que não é todo dia que se ganha o prêmio CAPES e isso é um presente, eu acho que curou bastante as ações afirmativas no programa e foram tirar aquele programa da nota 3 e trazer esse programa na nota 4 e com uma ascensão, quem sabe aí faça o voto que você escolha uma nota 5 para a sua quadrilha muito obrigado boa tarde a todos a todas eu quero parabenizar o clube pelas conquistas que você tem pontuado além da amizade da integração que tem entre os professores e alunos quando vocês estavam entrando eu percebi a presença de ali uns ex-alunos que fazem com orgulho a questão de estar aqui na China então parabéns a vocês por todas as conquistas e também por esta conquista é incrível que é então voltando parabenizar as professoras pela conquista junto com suas alunas a professora Valéria por ter iniciado esse processo e ter dado aqui continuidade na cooperação que todas essas ações engrandecem o aluno a instituição os colegas que valoram tudo isso então parabéns ao clube não só por todas as conquistas mas pelas amizades mentiras vocês vão longe obrigada muito e tudo o que vocês têm feito pela amizade obrigada boa tarde a todos e todas eu gostaria de agradecer em primeiro lugar ao professor Milton ao professor Leandro à professora Lúcia por terem generosamente aceito o nosso convite para participar dessa mesa de abertura e prestigiar esse evento em nome de todos muito obrigada gostaria também de agradecer a todos e todas aqui presentes é uma honra para mim um privilégio enorme coordenar esse programa maravilhoso nesse momento muito especial de celebração dos 30 anos e também da premiação de melhor tese de artes da área do planejamento quando o programa de doutorado completa há nove anos então isso é muito significativo por fim eu gostaria de agradecer imensamente aos meus pares pela construção coletiva do clube são 30 anos de muita dedicação desse grupo cheios de desafios mas também de grandes conquistas e de uma teimosia fundamental pela esperança esperança na transformação da realidade por uma realidade mais justa esperança na erradicação das desigualdades sócio-espaciais esperança em um planejamento superversivo que ousa ouvir dialogar e co-construir co-produzir com a sociedade sejam bem-vindos muito obrigada viva o plus viva 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 bom, gostaria boa tarde a todas e todos eu gostaria também de agradecer gentilmente os professores professor cederam esse espaço um espaço de final de ano para estar nesta tarde conosco realmente foram aí muitos anos de trabalho eu olhava agora para a Bianca e eu comecei a me emocionar porque eu lembro do processo seletivo dela e lembro também de outros excelentes alunos que poderiam estar educados a Lili por exemplo enfim isso nos deixa muito contente e nos aponta para novas possibilidades então acho que a Angélica ela acabou fazendo um pouco essa síntese do que esperançar e eu acho que esse programa além de esperançar ele age então acho que essa característica da ação dessa ação propositiva é um pouco o nosso a nossa sina então gostaria também de agradecer e estou muito contente de ter parte desses cinco anos de programa que eu pude enviar da crise a comemoração e estar nesse momento compartilhando esse momento com vocês está assim para lá especial para mim então agradeço espero que a gente tenha uma ótima tarde eu convido os membros da mesa para desfazer a mesa e ficar à vontade para assistir o evento agora para a celebração da premiação do prêmio CAPES de melhor tese na área do planejamento urbano regional e demografia o prêmio CAPES significa a celebração e o reconhecimento da excelência dos jovens pesquisadores e pesquisadoras talentosos e talentosas cientistas de todo o Brasil é um feito significativo de muita dedicação e comprometimento para vocês terem uma ideia da magnitude desse comprometimento a premiação escolhe as melhores teses entre aproximadamente 20 mil doutores a cada ano para o PLUR esse prêmio comprova o nível de qualidade inquestionável do programa nas palavras da professora Mercedes Bustamante presidente da CAPES o prêmio CAPES reforça a visão da instituição de que a educação e a ciência são forças capazes de construir vidas significativas comunidades saudáveis e justas e um planeta habitável hoje nós celebramos apenas a premiação da Bianca da Fabiana da Valéria mas celebramos a todos nós celebramos o PLUR celebramos a Univap a pós-graduação e a ciência brasileira viva a CAPES viva a CAPES e viva o PLUR e viva a ciência viva então agora a Bianca e as orientadoras para comporem a mesa gostaria de pedir a todos uma salva de palmas nosso reconhecimento e nossa homenagem às meninas bom, boa tarde a todos e todas preparei algumas palavras para esse momento tão importante para nós para o programa é uma grande alegria estar aqui nessa mesa com orientadoras que foram tão maravilhosas para mim e diante de docentes colegas amigos tão queridos eu inicio saudando a reitoria as próximas reitorias a diretoria do IPD e a coordenação do programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional as professoras Maria Angélica Toniolo e Diane Maria Maciel saúdo também as minhas queridas orientadoras professoras Fabiana Félix e Valéria Zanetti mais uma vez os docentes do IPD Tour e os aqui presentes hoje nesse dia de celebração tão importante para nós é surreal lembrar que há pouco mais de um ano eu estive aqui nesse auditório para defender minha tese de doutorado e cá estou eu hoje celebrando com vocês a premiação mas saibam que a minha maior missão naquela época foi só defender o doutorado trouxe para o plano da concretude da vida o lema distraídos venceremos de Paulo Leminski eu só queria defender e comer uns salgadinhos depois eu deixei e depois em Brasil ter sido eliminado da copa a energia estava lá no alto na minha banca 3 da tarde enfim é uma grande honra e responsabilidade como mulher e vale paraibana será autora da primeira tese a receber o prêmio CAPES em 30 anos de IPD Tour destato que no ano de 2022 o doutor Jairo Salvador recebeu menção honrosa pela premiação segui a minha trajetória neste IPD na linha de planejamento espaço e cultura com orientadoras que iluminaram meus caminhos e me acolheram quando era necessário ser cientista e pós-graduanda nesse país não é das escolhas mais fáceis mas ao lado delas essa escolha foi muito leve espero que com esse prêmio eu tenha retribuído cada correção de dese cada ajuste em artigos e cada sessão de orientação que inclusive aconteceu em finais de semana quando os prazos eram apertados é bom é ressalto que a tese foi desenvolvida no período pandêmico com uma série de dificuldades né de limitações é e nós sobrevivemos não só é ao vírus mas também ao governo negacionista que vitimou milhares e estar aqui é também sinônimo de sobrevivência é diante de todos os percalços que é estar em um doutorado em um programa de pós-graduação é afoguei minhas mágoas escrevendo artigos com parceiros e parceiras acadêmicos incríveis tive a onda de publicar com professores referências pra mim como professora Selene Gomes professor Pedro com a doutora Aline maravilhosa que também merecia esse prêmio é uma tese brilhante é publicamos em revistas qualizar participamos de inúmeros eventos lutamos e lutamos até chegar na maior das distinções acadêmicas brasileiras não foi somente eu a Fabiana a Valéria e o programa que fomos premiados o prêmio Capos de Tese também premiou os artistas urbanos Vale Paraibanos e colocou a pauta do direito à cidade na dimensão cultural e a arte urbana no lugar mais alto das teses brasileiras desenvolvidas na área do planejamento no ano de 2022 se a responsabilidade de abordar as narrativas de artistas urbanos do nosso Vale na Tese já foi grande imagina de ir até Brasília buscar um prêmio que é deles também ocupar os espaços das ruas espaços institucionais e não institucionais com tinta nas cidades neoliberais é uma luta diária e complexa e olhar para essa medalha que aqui está é olhar também para a minha história e para a nossa história é desejar que venham outros de nós nas próximas edições do Prêmio Capes de Tese é sonhar com a ciência brasileira que valorize e acolha jovens e pesquisadores o Jair abriu espaço para mim e hoje eu abro espaço para que mais alunos do PPG Plus estejam lá em Brasília recebendo essa honraria que recebi e recebemos para finalizar que o brilho nos olhos que tive quando cheguei para a entrevista no processo seletivo com algumas franches que eu imprimi alguns de vocês lembram se mantenha ao longo da minha carreira e se mantenha ao longo do meu pós-doutoramento na USP sob supervisão do grande José Guilherme Maiani e ao longo da minha carreira sigamos lutando pelo planejamento urbano e regional área que tanto necessita de nós nesse país em suas múltiplas habitacional ambiental cultural de mobilidade segurança e tantas outras que o PPG Plus continue sendo um espaço que privilegia a excelência nas produções acadêmicas nas aulas nas pesquisas na extensão e em tudo mais que se proporem a fazer então fica aqui muito obrigada por tudo agradeço a gente pegando surpresa mas eu tinha preparado um pequeno texto o que o PPG Plus para nós mas eu vou compartilhar com vocês nós queremos bom certa vez fomos apresentadas a uma forte candidata planejamento urbano surgente que deu atenção artística espaço território bicho grafite palavra-chave de seu proposto espírculo pelas mãos do seu pai o tema se fez inspiração era aquela a primeira vez que nossos olhares se cruzaram e na ocasião um abraço afetuoso selou o início de uma linda escola então logo iniciamos uma cruzada de produção em meio a artigos teses e eventos fomos o arreiro triunfar assim como as demais pesquisadoras e pesquisadores em meio a isolamento epidemiológicos teciam os rumos possíveis e apesar de tudo sustentáveis trajetórias fio a fio percorriamos juntas até quando permitiram dias e noites de ocorridas e ricas conversas lidas e relidas aprimoravam o texto que já se apresentava afiado em meio a alegrias e dores uma amizade se aflorou caminhos outros foram repensados em meio a muito cuidado e a dor a produção se findou desdobramentos espalharam nós e SQMs partilhando importante e valoroso tema olha só não é que Brasília um destino quase inalcançável foi marcado na turbulenta agenda reconhecidamente o grafite e o picho expressões a muito marginais foram instrumentos que abriram as fronteiras do possível graciosamente acompanhamos os grandes feitos dessa menina que aos poucos foi marcando seu nome nos análises das mais renomadas instituições de pesquisa podemos afirmar certamente que o brilhante reconhecimento da CAPES um dos sonhos almejados será o primeiro de muitos outros essa menina que em pouco mais de 4 anos se fez doutora publicou horrores ganhou o prêmio de melhor tese 23 no campo do planejamento urbano e demografia e hoje é pós-doutora na USP no programa de antropologia essa menina é a Bianca sua tese premiada carrega o título El Vale cartografias e intervenções artísticas visuais urbanas e narrativas por direito à cidade e à cidadinidade no Vale do Paraíba paulista tema importante por apresentar outros usos e ocupações de espaços para afirmações dos grupos invisibilizados ou marginalizados que lutam para a construção de cidades mais justas e plurais junto à colega Fabiana Maral convidamos a todos a todas e a todos a se deliciarem com o primoroso texto da Bianca a quem agradecemos todos os aprendizados desta brilhante jornada sucesso amém amém nossa que responsabilidade eu não preparei um texto tão organizado mas eu quero expressar aqui principalmente três coisas que são muito importantes dentro desse processo aspectos dentro da ciência que são pouco valorizados que eu aprendi com os meus orientadores supervisores ao longo da minha projetória e eu tenho aprendido muito estar a aprender mais com a Bianca com a Manelli que é a generosidade algo tão caro e rico dentro dos ciclos de trabalho principalmente dentro da academia pouco valorizado então nesses quatro anos através da generosidade das minhas colegas de trabalho aqui de pesquisa nós podemos desenvolver debates reflexões e fundamentalmente trilhar dentro da academia algo inusitado que é colocar em destaque as experiências dos movimentos sociais e da arte periférica nesse espaço de grande relevância de prestígio que é o livro Capes tive a tive que nesse momento um momento da nossa trajetória é outra coisa importante também é valorizar a parceria no processo de orientação na verdade a partir das palavras de Paulo Freire nós não ensinamos nós aprendemos dentro desse processo exatamente porque a Bianca exerceu dentro desse processo um aspecto de muita determinação de generosidade competência e brilhante é uma brilhante pesquisadora que a gente tem a honra de falar que passou por aqui passou por aqui e nesse meio de percurso eu tive que acompanhá-la sem estar com a Valéria mais ao nosso lado presencialmente mas estava a todo momento então esse desafio também do último ano foi algo importante para a gente conseguir finalizar esse trabalho com o PNOR e deixo aqui o meu agradecimento também ao programa aos professores colegas da instituição e também aos que virão como a Bianca colocou que essa possa ser mais uma porta que outros pesquisadores e pesquisadoras aqui tão potentes possam também meu agradecimento agora eu gostaria de convidar então a professora Sandra para fazer uma homenagem à Bianca é um pequeno mimo mesmo para a Bianca nós ficamos pensando assim como tentar homenagear a Bianca uma pessoa tão criativa e assim com o corpo eu sinto que é um pouco esquema nesse sentido mas tudo bem aí ficamos pensando discutindo bom então saíram duas coisas então primeiro dessa flor só para simbolizar um momento para você guardar e lembrar sempre além dessa maravilhosa é essa maravilhosa não é é você tem moeda é é é isso aqui que é do puta esse aqui é o lado criativo claro que eu vou isso eu queria só finalizar falando da minha alegria imensa de ter acompanhado esse programa ao longo dos últimos 30 não 30 não 30 anos de programa mas eu estou no programa desde 98 e e coroar todo esse processo com essa com esse prêmio que realmente a gente fala assim nossa não é a gente tem a gente produziu muita coisa boa nesse programa tanto que o né o Jairo abriu o caminho do processo e colocou a gente no mapa desse processo de avaliação sempre na minha somalmosa foi no início pra eles olharem pra essa beleza de tese que é a tese da Bianca e que muito nos dá felicidade prazer orgulho esse trigo virado maravilhoso tese 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 Obrigada. A segunda mesa da tarde também é bastante emocionante. Enfim, eu espero aqui conseguir cumprir um pouco com o que foi investido, que é justamente fazer uma breve exposição do nosso e-book, enfim, o nosso e-book foi lançado hoje à tarde. Cadê a Monique? Enfim, a Monique foi peça fundamental para que a gente conseguisse hoje apresentá-lo num livro que nasceu de uma série de reflexões lá no Seminário Clube de 2023. Em 2023 ainda, que a gente debatia exatamente os 30 anos do programa. Então, foi um processo de vários meses que nós, professores, nos debruçamos em cima um pouco dessas duas palavrinhas que eu acho que acompanharam um pouco de um seminário também lá de 2023, de 2023 ainda, né? A pergunta é qual que é o cenário, enfim, desse desenvolvimento do planejamento urbano nesses 30 anos e quais foram as perspectivas que nós fomos, então, trabalhando a partir de então. Eu vou fazer a vez aqui, para não me perder muito também, eu vou falar um pouco da apresentação desse livro, então, do que nós, né, organizadores, pensamos ali, né, e, enfim, né, apresentar os capítulos e eu espero que vocês, né, autores e autoras que estão aqui, presentes, né, que vocês possam também, aí, depois receber a nossa sala de palmas também, né, afinal de contas, vocês foram responsáveis também pela qualidade do que apresentaram e o que hoje nós estamos publicizando. Gostaria de destacar o apoio da CAPES também, do PROAP, que nos auxiliou no financiamento ali da revisão técnica, da diagramação, né, acho que é importante. As nossas revisoras, tudo começou com a biblioteca, biblioteca, então, com o papel da Clubeia e da Cintia. Depois, a Vera Úrcia também, que fez o toque final aí, nos artigos, e a diagramação da Amanda Favari, que estava trabalhando outro domingo no e-book, porque um dos nossos grandes desafios foram os gráficos e tabelas, porque planejadores urbanos adoram pegar os gráficos e tabelas, e isso é um problema do diagramador, né, e diagramadora, enfim, né. Então, é... vou fazer a síntese aqui e depois apresentar os capítulos. Então, é... publicar um livro que realiza uma síntese das questões trabalhadas nos 30 anos de um programa de pós-graduação e planejamento humano é algo bastante desafiador e um tanto quanto injusto, pois a amplitude das discussões certamente não será alcançada neste volume. No entanto, o grupo de professores e alunos do PPG, o Univap, em seu oitavo seminário, deliberou aí pelo enfrentamento desse desafio. Então, sabe-se que, de 93 a 2023, esse programa enfrentou um cenário ainda de consolidação democrática, em que a política urbana brasileira foi reconstruída por discussões que envolveram diferentes profissionais. Então, aqui eu destaco os arquitetos, urbanistas, os administradores públicos, geógrafos, cientistas sociais, advogados, economistas, historiadores, entre outros. Esses profissionais consolidaram o campo de saber, nascido ainda durante a ditadura militar, um planejamento urbano e regional que se dedica a traçar perspectivas para ordenamento e reordenamento de cidades e regiões. No entanto, para além dos desafios vinculados aos leitos democráticos, o ensino e a pesquisa a nível de pós-graduação também sofreram alterações nesse período. A CAPES passou, rigidamente, a partir de 1995, a avaliar os cursos de pós-graduação escrito senso brasileiros. Nesse cenário, o PPG PUR da Univap percorreu um longo caminho até o credenciamento em 2000, uma vez que manter o financiamento das pesquisas e qualidade do programa em um contexto de uma universidade comunitária é um desafio cotidiano. Considerando esses apontamentos iniciais, o livro, então, é fruto de esforços coletivos para revelar um conjunto de reflexões que estevem presentes no PPG PUR da Univap. Apresenta-se um copilado de 16 artigos e algumas fotografias. Essa parte foi bem interessante, como o pessoal remunerceu, não é, Sandra? E o professor Mário também. Eu também, viu, gente? Enfim, algumas fotografias que mostraram faces e faces das reflexões do planejamento humano em um eixo mais localizado no Vale do Paraíba Paulista. Mas também a amplitude dos debates realizados por docentes e discentes que passaram pelo programa ou ainda estão vinculados a ele. Então, esse livro, ele inicia aí com um debate realizado pela professora Adriane. Palmas para a professora Adriane. Dois caras de Aquino, de Aquino, de Andrade Aquino e o Pedro Guilherme Moreira. E eu criava de maneira brilhante o livro falando um pouco desse contexto, né? Se desenvolveu um programa e o título é Tudo que é sólido, desmancha no ar os 30 anos de análises territoriais história, tendências e desafios para o TVG Público Univap. As fotografias. Aqui, o Sr. Mário aparece em vários. O nosso capítulo 2, Ele trabalha um pouco com a dimensão do Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica do Univap. Então, aqui assinado, tem a professora Maria Aparecida Charles e Bento Ampari e a professora Maria Zanetti. O capítulo 3, ele é um capítulo que vai falar um pouco dessa dimensão do desenvolvimento socioambiental. Ele é assinado, então, pelo professor Bruno Peregrino Apulga, Maria Angélia Catoniolo, Mário Valério Filho, Neytan Vot e a professora Sandra Maria Fonseca da Costa. Também é um capítulo que faz um retorno às produções da linha 2, apresentando um pouco esse cenário de desenvolvimento, incluindo a importante presença dos laboratórios do IPD e do Clube nesse processo. O capítulo 4, ele é assinado pela professora Silene Gomes, pela professora. De maneira bastante exata, a professora Silene, é estranho falar exatas para nós, mas bastante pontual, que eleva um pouco a essa discussão da metrópole, ou da dimensão da questão metropolitana nesse nosso desenvolvimento teórico nos últimos anos. Então, é um artigo de fôlego que também apresenta um pouco essa dimensão da produção do núcleo de estudos que a professora coordena. O capítulo 5, então, ele é assinado pelo livro Sra. Fabiana País Bão Maior 5, e por mim, nós discutimos um pouco uma ideia que esteve bastante presente no nosso cenário de debate e planejamento humano, que é a ideia dos planos populares. Então, nós realizamos aí uma avaliação, uma discussão que visa apontar os limites e os desafios dos planos populares de bairro. Também faz parte de uma síntese do NEPATS, um núcleo de estudos de extensão, pesquisação que nós coordenamos. O capítulo 6, que é apresentado aqui por essa foto, que desde o princípio foi encantadora, depois Sandra explicou o significado dela para o artigo, mas, enfim, a vista da cidade já foi à noite. à noite, quando a gente chega em casa. Sim, a ideia foi justamente a gente trazer fotografias que apresentassem o tour, as professores do tour no campo e aqui, dentro da instituição. Então, o artigo, ele se nomeia Estudos do Espaço na Amazônia e o Planejamento Urbano e Regional, 16 anos de pesquisa sobre as pequenas cidades do delta do Rio Amazônia e as contribuições laboratórias de estudos da cidade e o artigo também é assinado pela professora Viviana Mendes Lima e pelo nosso mestre, Lucas de Souza Santos. Capítulo 7 também foi um presente nesse processo. Já estou se reconhecendo. uma amiga, gente, eu, Adri, essa é a relação, a gente tem a todos a Adriane, a Aline, a Aline não, não, a Andreia, a Ricardina, a Ricardina, a, não é a que vai fazer você falar com a gente? Não, ela já fez então, o capítulo 7 é assinado pela Cíntia, a Camila Alves e pela Rúbia, boa, 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 foi encantíssimo ter esse capítulo no livro, afinal de contas o planejamento urbano também é feito pelo trabalho de diferentes profissionais, né, daqui que nos acolhem, então aqui nós incluímos a Cíntia, mas também seguramente a gente poderia incluir as nossas secretárias que trabalham imensamente para nos manter aqui no cotidiano, então o capítulo se nomeia o Programa de Pós-Graduação e Planejamento Urbano e Regional e dados uma análise biométrica, né, biométrica dessa produção. Agradeço pela disponibilidade, porque, mal de contas, elas não precisavam. O capítulo 8 é a nossa homenagem à Bianca, o texto, né, que ela cedeu, apresentando, então, aqui um pouco a síntese da tese de doutorado dela, a cunhada, ela gentilmente cedeu também as fotografias, né, uma fotografia de campo e uma fotografia de defesa. Muito obrigada, Bianca. O capítulo 9 é a síntese de tese do doutor Jair Salvador de Souza, também uma tese defendida durante a pandemia, então, a gente marcou essa nossa presença online, né, enfim, e a tese discutir o planejamento insurgente, justiça social, espacial, o direito à cidade, né, as práticas de resistência no território, as políticas públicas de despadrinização são os adestampos no século XXI. O livro também teve uma contribuição bastante significativa da Maria Helena Alves da Silva, cadê a Maria Helena? Está aqui gravando. A Maria Helena nos apresentou um artigo que fala sobre os impactos da instalação da UVAP, né, a gente sabe do trabalho dela nesse sentido da discussão da memória desse campus, né, então, aqui temos também o professor Mário, cadê o professor Mário? foi difícil, viu, professores? Eu já apareci em todas as fotos. Enfim, então, um texto também bastante importante aí para compor esse todo do cenário, né, do programa. um texto, o capítulo 11 da Priscila Maria de Freitas, cadê a Maria Carol? É um texto que, né, o título é Diagnóstico da Vulnerabilidade Urbana e Seminologia e Epistemologia do Sul, também foi uma síntese da tese, né, a Priscila, ela foi convidada para participar do nosso seminário, do nosso etato seminário, e eu acho que por alguma ocorrência você não conseguiu estar, não foi, Sila? Covid, mas de fato a gente reservou um lugar especial para o seu trabalho que foi incluído, então, agradeço. O capítulo 12 do livro da Agnes, cadê a Agnes? Não é isso. A Agnes foi uma das nossas primeiras doutoras. Foi a primeira doutora do redor. Foi a primeira defesa. Foi a primeira segunda. Sim, vai estar nessa turma, né, então, a Agnes também nos apresenta um pouco essa dimensão do debate da macro-metrópole paulista, né, e vários diálogos, inclusive, com o texto da professora Silene. Obrigada, Agnes. E o décimo terceiro é um artigo que foi aí, né, composto para o seminário, né, para o oitavo seminário pur. É o texto da Marcela, a Façanha Silva, da professora Adriane e da Kézia. E o Sora... Kézia, não é? Não, então, então. É um texto também que traz um pouco essa dimensão teórica, né, então, revisita a ideia do economista, o Peter, na discussão da gestão do conhecimento em São José dos Campos. O texto décimo quarto, aí, assinado pelo Dobras, de Aumenta, Silva. O Dobras também faz parte desse livro com o senhor Marcelo Fantin, né, que foi nosso aluno também. O Dobras é o nosso primeiro doutor direto, esse sim, não foi? Esse foi o nosso primeiro doutor de neto, o tamanho é o peso e a responsabilidade da TES, então, o artigo já fala, traz contribuições da atual pesquisa, né, em conjunto com o professor Marcel, da USP São Carlos, onde o Dobras é pós-doutorando, no Rio de Janeiro, né, então, o texto se chama Responsabilização Social, São Asso Ambiental, das instituições financeiras e as resistências das comunidades afetadas. O décimo quinto artigo é também de um ex-aluno do programa, né, o professor Arthur, o professor Arthur Rosa Filho, que é professor no norte, na federal de Moraima, né, e ele faz uma apresentação da atual pesquisa dele, que diz a discutir aí a requalificação das áreas centrais de Boa Vista e, para fechar o nosso e-book, nós temos o texto do André Luiz Toledo, da professora Cireiro e Boa, que, de fato, jogou conectamente com o outro patamar. agora das ondas sonoras, então, o texto é a radiodifusão desaparecida, há uma provocação aí, né, no título, desconstrução técnico-social e a dinarcação sócio-espacial contemporânea a matéria no ar. Bom, este livro, então, ele está disponível, né, aqui a todos e a todas, e eu espero que esse seja somente o pré-lançamento, que a gente tenha a oportunidade aí de falar mais vezes sobre os cenários e as perspectivas do planejamento urbano a partir da nossa visão aqui do Vale do Paraíba. Muito obrigada. Bom, como essa é uma tarde de lançamentos, também, né, eu gostaria de chamar o professor para o Pulga e o Filipe, que parou aqui uma fala bem rápida. É um anúncio. É um anúncio. Mais de lançamento é um anúncio, né. Esse livro foi fruto do nosso oitavo seminário no ano passado, um seminário muito rico, que deu uma dimensão muito especial no primeiro seminário aqui na cultura e a gente conseguiu fazer desse seminário diversos produtos muito interessantes, essa concretização através do livro, que ficou, uma dessa parte, ficou maravilhoso, não só para... não só porque tem figuras bonitas, normalmente, são muito bonitas, mas os textos ficaram de uma verdade excelente. Isso talvez inaugura o nosso seminário como um outro matanário. E a gente vem aqui, sabe, isso aqui, convidados também no nosso novo seminário que será realizado no que vem, 12 a 14 de março. Eu coloquei no site o Marquia, depois o pessoal pode acessar. é event3.com.br para bicho escuro. Tem alguns palestrantes, etc. Mas depois eu passo mais atrás. Se você quiser, não. 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 Essa primeira, essa primeira. Na verdade, só para deixar registrado que o processo de construção do seminário está contando com a participação dos alunos do seminário do seminário do seminário do seminário e isso foi uma reivindicação da minha turma que é um pouquinho barulheta e acho que esse processo todo de premiação de construção não faz sentido e se a equipe não está disposta a construir também uma outra tecnologia de se organizar dentro do seminário e agradecer a possibilidade de participação. só por fim gostaria de enfatizar que o nosso grande tema do seminário é o planejamento enquanto disciplina então como todo jovem adulto de 30 anos não é isso? Às vezes a gente precisa ir para uma sessão de terapia para resolver algumas questões e eu falando estou brincando mas a ideia é que a gente pense um pouco o planejamento enquanto disciplina então quais são as alterações as possibilidades e as atualizações que precisamos fazer e que são necessárias para a vida do programa então já contamos aqui com a palestra aceita o convite aceito do professor Geraldo Magela da Federal de Minas Gerais o professor Geraldo Magela tem sido um dos intelectuais do planejamento que vem pensando a disciplina as disciplinas do planejamento não só a pesquisa mas também a extensão que é um grande debate que a gente quer realizar durante esse evento a professora Giovana Escaquete também vai estar conosco para discutir disciplinas dissidentes tal como vem sendo realizada na UFABC e teremos ainda lançamentos de livros como da professora Elisa Freitas Pinheiros que é daqui do Vale mas que está atuando na Federal do Mato Grosso do Sul e esteve recentemente com a gente uma banca então a gente já realizou o convite porque ela está com um livro novo aí na praça falando um pouco de gestão de energia e território então já convido vocês a se inscreverem a enviarem trabalho para que a gente comece o ano de 2024 também uma discussão intensa sobre esse fazer do planejamento e sobre cenários e perspectivas que é algo que nós vamos arrastando aí e para finalizar o nosso momento aqui eu gostaria de chamar para o Sr. Mário na verdade começou a continuar então vai ser bastante breve por tudo já que foi comentado aqui a respeito do nosso que ele é isso tudo começou em uma sementinha isso tudo foi uma semente e ela foi colocada em um problema nos anos de 1993 só que essa sementinha tinha dentro do seu DNA criar um programa de planejamento do ano só que essa coitada dessa sementinha foi colocada no terreno muito árido muito ruim pouca perspectiva dela de um mundo só que essa sementinha ela era cercada por guardiões e os guardiões fizeram de tudo fizeram todo o sacrifício todas as dificuldades para que a sementinha jogue nasce e as pessoas chegavam o que é isso essa é uma sementinha que eu puxo mas ela não vai nascer vai ela vai embora eles tenham encostado algumas leites em um então foi assim que nós começamos toda essa projetura e quem diria que lá em 93 com toda essa dificuldade com essa sementinha nascer nós unimos a dúvida hoje contra o nosso pecado vejam a grande transformação agora gente isso aí não foi fácil porque esse terreno era árido demais ela é difícil e vejam que uma semente para nascer ela precisa ter certeza de todos os fatores de todas as condições se derrubou nascimento isso está escrito no livro do Nascimento mas os guardiões estavam e ele foi persistente perseverante enfrentaram todas as dificuldades mas conseguiram arrebatar o mínimo necessário para que ela se venha germinando e em 2000 ela germinou germinou foi reconhecido pela CAPES e aí esse pequeno mundo ganhou muita força passaram a acreditar que era possível levar mais avante crescer mais e as dificuldades foram aparecendo vocês vão eu não vou entrar no meu caso do que nós fizemos do que esse pequeno grupo fez inclusive tem testemunhas eu tenho não tem mais então vejam isso foi uma luta agora entre toda essa trajetória nós tivemos também muitas satisfações mas muitas necessidades situações que nos colocavam como barreiras intransos puníveis mas o grupo cresceu o grupo era persistente o grupo era competente lutador e ficou nos entrevistado e aí fomos vencendo os amigos os colegas entraram saíram os colegas não nos deixaram isso tudo para nós foi muito difícil porque cada situação dessa era uma grande decepção mas não esse grupo não esmoreceu muito pelo contrário o grupo foi criando força foi criando união e sumando a isso também temos que considerar a participação do corpo de centro o corpo de centro é muito importante e aqui nós temos uma característica muito diferente muito importante é essa interação entre colegas e aluno ela se dá normalmente isso é um crescimento isso é muito importante não só para o colegas mas para o colegado então essas batalhas foram consideradas e hoje nós chegamos a ver o que vocês acabaram de ver aonde nós chegamos isso foi tudo consequência de uma decisão de um grupo muito forte muito bonito e que tinha seus ideais e que ele ia botar na prática e fazer isso e chegamos então hoje o programa ele é constituído um grupo de centro de alto nível pessoas altamente competentes preparadas para enfrentar essas dificuldades e preparadas também para trabalhar junto com esses alunos e os resultados estão em centro então essas dissertações essas teses que estão sendo produzidas são que muitos trabalhos estão sendo divulgados em revistas conceituadas não só em escala nacional inclusive em distribuição internacional então vejam que a gente cresceu e nós estamos aqui então hoje nós devemos só parabenizar não só o corpo do centro do grupo por esse sucesso mas pelo corpo do centro também que tem colaborado tem que adaptar por o centro porque nós também aprendamos nós aproveitamos menos as nossas ações então concluímos para todo esse sucesso toda essa conquista agradecer também ao Reitoria e também a Zé Conheira a pró-Reitoria também o senhor Leandro também a Zé Conheira a professora Lúcia esse suporte também é importante para que todos nós precisamos ver então eu encerro aqui o nosso programa rápido porque estou muito contentado e nós todos aqui estamos esperando e aí a chave de novo de hoje é a nossa luta bem um grande muito pessoal então só para encerrar isso que nós estamos comemorando aqui hoje é a chave do sucesso a comprovação de que esse programa tem capacidade de conseguir galgar outros postos porque dessa decisão desse grupo coeso juntamente com a participação íntegra desse corpo de centro nós poderíamos ter resultados muito maiores não só nosso programa mas também divulgando a nossa universidade que através dessa divulgação de artigos e participação de eventos nós estamos levando um lugar para descobrir o que nós somos e o programa que nós trabalhamos muito obrigado para realizar esse encerramento eu gostaria de pegar essa última parte da fala do professor Mário e enfim gostaria de mostrar para vocês um vídeo eu falei eu vou fazer um vídeo em homenagem aos nossos alunos que defenderam mestrado e doutorado este ano enfim então eu fiz uma retrospectiva eu nunca me imaginei fazer uma retrospectiva mas são coisas que eu acho que é importante porque ajudam a gente pensar um pouco aí o nosso futuro é Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.